Parabéns à Associação Comercial de Braga. São 158 anos inseridos na sua comunidade e enquanto pedra angular nos seus empresários. Ao longo da sua história, a Associação Comercial de Braga tem percebido as constantes mudanças na economia e as evoluções na sua comunidade. É por isso, neste dia em que se marca mais um aniversário, que a Associação Comercial de Braga dá um passo em direção ao futuro. E por isso, com o apoio técnico deste Secretariado Executivo dentro da Comunidade Intermunicipal do Cávado, estaremos ao vosso lado para conseguir contribuir e dar o melhor alento e tentar produzir os melhores frutos numa parceria que se quer frutuosa e, acima de tudo, que seja benéfica para ambas as partes em benefício da nossa comunidade. Muito obrigado e parabéns à Associação Comercial de Braga.